Olá, eu sou o Fábio Fiorese, professor aqui da Up Motors. Estou aqui montando a bancada de injeção eletrônica para a turma nova que vai iniciar em Caxias agora em fevereiro. Estava olhando tudo aqui e pensando que coisa fantástica que é a central de injeção eletrônica. Como é que ela consegue fazer controles tão precisos no motor do carro, né? Estava olhando aqui esse sensor de temperatura, tão pequeno e tão inofensivo. Porém, ele tem uma função muito importante. Ele envia a temperatura que tem no motor, envia até o painel, né? Um sinal de resistência que vai marcar no ponteiro a temperatura lá para o motorista acompanhar, né? A temperatura do motor do carro. Porém, ele tem um outro papel fundamental no sistema de injeção eletrônica, que é enviar até a central da injeção a temperatura que o motor está trabalhando no momento. Logo que o carro liga de manhã cedo, o motor está frio, a central da injeção eletrônica sabe que o motor está frio, graças ao papel do sensor de temperatura. O que a central da injeção eletrônica faz com essa informação? Envia mais combustível aqui para os bicos injetores, para que o motor tenha o rendimento aí frio, igual ao rendimento do motor quente. Quando o motor esquenta, esse mesmo sensor envia o sinal até a central da injeção eletrônica. O que a central da injeção faz com isso? Começa a enviar menos combustível para os sensores, podendo obter, assim, a mesma performance. O que reflete isso? Reflete na economia de combustível do carro. Então, quer dizer, se o carro está gastão, está com excesso de combustível quando está quente, entre outros sintomas aí variados, pode ser simplesmente um defeito aqui no sensor de temperatura. Bom, aqui no nosso curso de injeção eletrônica da Up Motors, os professores são acostumados a lidar com esse tipo de defeito todos os dias. E eles estão preparados e prontos para passar para ti essa informação, entre muitas outras, né? De muitos outros sensores e atuadores aqui do sistema de injeção. Bom, para conhecer mais sobre o nosso curso completo de injeção eletrônica, conhecer sobre o sensor de temperatura, sensor MAP, ECU, controlador de ignição eletrônica, bobina, sensor RAL, os atuadores da TBI, entre outros sensores e outros segredinhos aí da injeção eletrônica, basta entrar em contato com a gente pelos contatos que eu vou colocar no final do vídeo aí. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!